Boa noite, domingo 6 de setembro, vai começar o fantástico. A nova loura do Tiã rebola na rua para agradecer o voto do povo. Alá meu Deus do céu, o que é isso? A vovó que comanda a maior rede de lojas pornográficas do mundo dá a receita da felicidade no sexo. Um endereço maldito, Osasco chora as vítimas de uma nova tragédia. O fantástico localiza o menino de 11 anos que já foi preso 27 vezes. Um ex-presidente da república é acusado de mandar bombardear uma seita de fanáticos religiosos. O futebol brasileiro espalha a língua portuguesa pelo mundo. Ronaldo, Ronaldinho. Nossos repórteres descobrem um festival de erros nas farmácias de manipulação. Agora todo mundo pode lançar disco. Camelôs pagam do próprio bolso para realizar o sonho de gravar um CD. Carolina Ferraz mostra que sabe soltar a voz. É mágica no palco, é bola na rede, é bicho herói, é memória eletrônica, é fantástico. Com Glória Maria e Pedro Bial.